Oi, oi. Bom, esse vídeo eu quero mostrar para vocês um aplicativo, esse aplicativo chamado C7GPS Dados, ele já está instalado aqui no meu celular. Ele é um GPS que eu conheci através de um aluno e eu acho que é bastante interessante para os objetivos que a gente tem. Então, entrando no aplicativo, a gente pode observar que ele pode capturar pontos, trajetos, ele faz alguns cálculos e a gente observa aqui a quantidade de satélites disponíveis aonde a gente está, com o nosso celular, com o nosso equipamento. Então, aqui a gente tem 27 satélites visíveis, eu estou aqui numa sala fechada, então a gente pode ver que o sinal não é tão intenso dos satélites, mas é o suficiente para a gente captar algumas coordenadas. Então, se eu quiser aqui pegar a informação de um ponto, eu posso aqui observar, as coordenadas elas são mostradas em coordenadas geográficas e também o UTM, ele é salvo num arquivo aqui que eu posso alterar o nome dele, aqui ele está já o arquivo em formato TXT, mas a gente clica aqui, a gente muda isso, aqui teste vídeo, por exemplo, ele pode também ser salvo em KML, mas por padrão ele salva em TXT, vou dar um OK, então ele vai gerar um arquivo com esse nome e aqui eu faço a tomada do meu ponto, posso descrever aqui, por exemplo, sala 1, onde eu estou agora. E eu salvo esse ponto, e aí eu sigo com a minha tomada de pontos, sigo com a minha tomada de pontos até, então, finalizar o objetivo e eu vou mostrar onde esses arquivos estão. Posso também fazer aqui o trajeto, ele também tem aqui o nome do arquivo Defuge ao Arquivos, eu posso colocar trajeto, rota do mar, um exemplo, e aí posso marcar aqui de quanto em quantos segundos eu quero que ele capture a coordenada do ponto, então eu posso aumentar, diminuir aqui de acordo com a minha necessidade, os meus objetivos. Também em coordenadas geográficas, em coordenadas UTM, e então eu inicio, faço o meu trajeto e depois finalizo parando. Para onde esses dados vão? Então eu vou aqui nos meus arquivos, eles ficam aqui armazenados na parte interna, o nome do aplicativo aqui é Campeiro, e então eu tenho esse arquivo salvo aqui em coordenadas, a gente fez aqui esse teste vídeo TXT, trajeto rota do mar, eu posso abrir, por exemplo, aqui abrindo um dock, para a gente fazer um teste, para vocês observarem como que isso é mostrado, então eu tenho aqui a coordenada, a latitude, a longitude, a coordenada UTM, a outra informação é a altitude e o nome do ponto que eu dei, sala 1, sala 2. Posso pegar esse arquivo, enviar, via os aplicativos que eu queira. Enfim, esse então é o aplicativo C7 GPS dados, que eu recomendo. Ah, ele também faz cálculos. Eu pego aqui o meu arquivo, vou colocar aqui, deixar esse, eu posso fazer cálculo, cálculo, enfim, não dá para ser diária, porque eu não fechei isso, mas as informações aqui, elas podem ser calculadas, isso aqui é um arquivo mais antigo que eu tinha aqui guardado, enfim, já tem essa possibilidade de cálculo. Então é isso.